O que que de acha é isso? E o arco de cabelo, meu papadelo, meu papadelo Betinho Manu A gente vai fazer algo. não o 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